A gente não teria tantos problemas de segurança se não tivesse tantos problemas de desenvolvimento de software. Então ele vai discutir um pouco a indústria de software hoje, os problemas, as vulnerabilidades e compartilhar com vocês aí o que ele tem estudado nos últimos anos. Rafael? Obrigado, Cristine. Bom dia, pessoal. Então, para pegar o gancho do que a Cristine falou, eu trabalhei um tempo no CERT-BR trabalhando com... na verdade faz vários anos que eu trabalho com segurança de redes. E na época que eu trabalhei no CERT-BR, a gente só lidava com os problemas, ou o pessoal do CERT-BR lida com os problemas depois que eles acontecem. Mais ou menos é que nem médico que está lá na... está no pronto-socorro e que só recebe o pessoal acidentado. Nessa época eu já percebi que... tudo bem, é um papel importantíssimo. Se não fossem os médicos, a gente... nossa sociedade seria muito pior. Mas, do ponto de vista de saúde, é muito melhor a gente evitar prevenir as doenças do que ter que lidar com elas depois. Trazendo para o nosso contexto de software, ou nosso contexto de computação, o que é prevenir? Prevenir é evitar que os problemas de segurança apareçam, em vez de ter que lidar com eles mais tarde. Então, num mundo ideal, assim como a gente não precisaria de médicos, que ninguém ia ficar doente, a gente não precisaria de... ou precisaria de muito menos analistas de segurança em redes, porque a gente teria menos problemas para lidar. Então, o título dessa palestra está um pouco desatualizado, segundo as estatísticas não oficiais. Sugere que todos nós, humanos, habitantes da Terra, somos cobaias de alguma espécie de indústria, que é a indústria de software. Então, de onde é que vem essa premissa? Essa premissa, ou essa ideia não é minha, é uma certa provocação que foi colocada por um analista de segurança, um profissional de segurança americano, David Rice, que escreveu um livro em 2007, onde ele discutiu o estado da indústria de software, por que tinha tanta insegurança e o que podia ser feito para lidar com esse problema. Nesse livro, entre outras coisas, ele cita vários exemplos, como uma vulnerabilidade em 2003 causou um dos maiores blackouts na história dos Estados Unidos, que deixou a costa nordeste dos Estados Unidos às escuras, durante algumas horas. Na investigação do acidente, se descobriu que o problema foi uma vulnerabilidade que acabou desligando parte do sistema elétrico. Em 2005, quase 24 mil veículos da Toyota tiveram um recall por problemas de software que basicamente desligavam, podiam desligar o motor do carro em uma velocidade de autoestrada, ou seja, o carro passava de cento e poucos quilômetros por hora e por um bug de software o motor era desligado. E pelas contas dele, em 2006, o livro é de 2007, em 2006, 7 mil vulnerabilidades tinham sido descobertas que podiam ter sido usadas para invadir a privacidade das pessoas. Bom, será que melhorou ou será que piorou? Para não dizer que isso é apenas coisa histórica, alguns dados, algumas ocorrências mais recentes que tiveram alguma repercussão. Em 2009, 2010, teve uma botnet chamada Mariposa que foi desmantelada. Na verdade, era uma rede ou um conjunto de máquinas que podiam ser controladas à distância para, por exemplo, efetuar ataques de negação de serviço, como aqueles que pegaram os bancos brasileiros na semana passada. A estimativa é que a Mariposa tinha entre 8 e 12 milhões de máquinas que podiam ser controladas à distância, ou para negação de serviço, ou para envio de spam, ou para tentar roubar os dados privados dos usuários que estavam fazendo parte, de maneira não intencional, dessa botnet. Em 2010, 2011, alguns pesquisadores, dois ou três, mostraram experimentos em que eles conseguiram interferir remotamente em dispositivos médicos embarcados. Então, marca passo, o pessoal que é cardíaco precisa de um dispositivo para controlar a taxa de batimentos cardíacos. Imagina se manipular o marca passo de alguém à distância, né? É, 90 batimentos, quem sabe 180. Será que chega a 300? Não sei, né? Vamos ver o que acontece. O pessoal que é diabético também tem problema com bomba de insulina, quanta insulina vai injetar. O que será que acontece se eu injetar 10 vezes a medida que está prevista, né? Sei lá, imagina você estar no avião, o cara abre o laptop, hum, será que tem algum diabético aqui na volta, né? Vamos ver se o cara desmaia, né? O cara vai lá e faz um ataquezinho desse tipo usando uma rede Bluetooth. Medidores de glicose também, enfim, dispositivos que as pessoas dependem para viver. Teve outro caso de recall, nesse caso da Lexus, né? Que o software que fazia o controle de estabilidade do carro permitia ou dava margem a capotagens, né? Por causa de um bug. Teve um outro caso que não chegou a ser bem divulgado, mas um amigo me contou, de um carro brasileiro que, quando você estava usando o ar-condicionado, estava com o ar-condicionado ligado, o freio do carro ficava duro, você não conseguia parar o carro. Aí ele disse, hum, problema, vou na concessionária. Aí os caras foram na concessionária, atualizaram um pedaço de software do carro e tudo voltou a funcionar, né? Isso aí não ficou muito bem noticiado. Como eu não tenho provas, eu não vou dizer quem foi. Em 2011, de setembro, teve uma vulnerabilidade trivial numa aplicação web usada por um provedor de registro, na Inglaterra, que, por uma coisa besta, tirou mais de 200 sites do ar. Simplesmente por redireção de DNS, não foi nada com os sites em si, as pessoas não conseguiam chegar no site de destino. Enfim, os exemplos abundam. Não são poucos que tem por aí. Então, qual era o argumento do David Rice? Que os consumidores de software são cobaias de uma indústria que não tem, não padece de nenhuma responsabilização moral ou legal por qualquer dano ou prejuízo que advenha de defeitos ou fraquezas de construção do seu software. E essas fraquezas, então, permitam que o nosso software seja controlado. Esse cara, ano passado, ele foi contratado pela Apple para ser o diretor global de segurança. Como muitas coisas que acontecem na Apple, ele entrou na Apple e desapareceu. Tentei buscar informações mais recentes. O que ele está fazendo? Onde é que ele anda? Ele desapareceu. E se tratando da Apple, se desapareceu porque está lá dentro trabalhando. Enfim. Então, a ideia nessa palestra é examinar um pouco esses argumentos e ver até que ponto isso é verdade ou não. Bom, já em 2002, uns caras escreveram, talvez um dos livros pioneiros a trabalhar mais incisivamente o problema de segurança de software, que diziam o seguinte, a gente não ia precisar gastar tanto com segurança de redes se a nossa segurança de software não fosse tão ruim. Então, boa parte dos problemas que a gente tem com segurança de redes são, na verdade, reflexos de problemas de software. Não é porque a rede foi mal arquitetada, não é porque falta um dispositivo, às vezes é, mas muitas vezes é um problema de software que a gente não tinha como antecipar. Então, ele dá exemplos de vulnerabilidade, sejam pacotes mal formados que derrubam os servidores, sejam buffer overflows, sejam falhas de criptografia como algumas que tiveram no OpenSSL nos últimos anos. Tudo isso é problema de software, não é problema de rede. Então, quando a gente atua em segurança de redes para tratar desse tipo de problema, a gente está fazendo, está aplicando um paliativo, a gente não está atacando a raiz do problema. Bom, o SERS americano, isso é vinculado ao Centro de Tratamento de Sistentes do governo americano, ele publica alguns alertas de segurança para vulnerabilidades consideradas críticas e de grande alcance, que tem um impacto significativo. Então, não é uma lista completa de vulnerabilidades, mas são aquilo que eles consideram bastante relevante. uma pesquisa que eu fiz anteontem mostrava as vulnerabilidades mais recentes. Então, Microsoft, Adobe, Microsoft, Apple, Adobe de novo. Vejam isso aí que são múltiplas vulnerabilidades em softwares que são largamente utilizadas, como Windows, como o Adobe Reader, como Office, como Internet Explorer. Isso, em muitos casos, são vulnerabilidades que permitem que alguém execute um código qualquer na sua máquina ou cause um problema de negação de serviço na sua máquina. A lista aqui é limitada, tinha alguns outros fabricantes numa lista mais antiga, mas, por exemplo, tinha um da Oracle de meados do ano passado, onde eles identificavam 78 vulnerabilidades em 18 produtos diferentes. mas é um problema de grande abrangência. Bom, tem outro estudo de um grupo de segurança da IBM que lista as descobertas de vulnerabilidade ano a ano, desde 1996. Dá para ver claramente que tem uma tendência crescente, começou com algumas dezenas ou centenas em 1996, em 2010 foram mais de 8 mil, o relatório de 2011 e não saiu. Se seguir a tendência dos últimos anos, 2011 deve ter sido um ano um pouquinho melhor, porque, aparentemente, nos anos ímpares a coisa cai um pouco, mas não tem os dados para saber. Uma outra empresa de segurança é que a Secunia publicou um relatório em 2010 que tenta mapear a distribuição dessas vulnerabilidades em termos de que componentes de software são afetadas por ela. Então, dá para ver aqui que essa barrinha cinza claro são os bugs referentes ao sistema operacional. A intermediária aqui são outros produtos da Microsoft, como Office, como Internet Explorer. E as barras vermelhas que dominam amplamente são outras aplicações fornecidas por terceiros. Ou seja, não é nada que vem do sistema operacional, não é nada que é da própria Microsoft, são coisas que a gente instala na nossa máquina por vontade. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento bastante grande no uso da web, na migração de sistemas para web. Quem é mais antigo lembra da época em que a gente tinha muitos clientes stand-alone instalados das máquinas que se comunicavam via rede. Hoje em dia a gente tem muitas aplicações baseadas na web. boa parte de vocês hoje deve só usar webmail, por exemplo, mas os mais antigos vão lembrar dos clientes de e-mail que a gente tinha que instalar, como Eldora, como Thunderbird, como Outlook, e ainda tem gente que usa bastante isso. Bom, nessa pesquisa da IBM X-Force foram 49% das vulnerabilidades de 2010, que tinham sido aproximadamente 8.500, foram relativas a aplicações web, confundidas todas as formas de vulnerabilidade web. As outras 51%. Aqui tem um acumulado de vulnerabilidades na web desde 98. Óbvio que parece que é um crescimento exponencial, mas está mais para um crescimento linear, isso aqui é o acumulado. A gente já tem hoje, então, quase 25 mil, tinha em final de 2010, quase 25 mil vulnerabilidades de web descobertas. Estatísticas brasileiras do nosso CERT-BR, que publicou recentemente seu último relatório anual, então os gráficos já estão devidamente atualizados, mostra também um crescimento, começou com algumas poucas centenas em 2006, eu não peguei os dados mais antigos, porque eles nem apareciam no gráfico, mas de 2006 até 2011 a gente vê de poucas centenas para quase 16 mil ataques registrados envolvendo redes brasileiras, seja como origem, seja como destino. É interessante que de 2010 para 2011 a coisa quase dobrou, de um pouco mais de 8 mil a gente passou a ter quase 16 mil. Enfim, já metemos bastante o pau na indústria, vamos ver outros lados. Por exemplo, eu sou professor universitário e também em 2008 a responsável pela segurança da Oracle publicou então uma carta, num blog que ela tinha, uma carta que ela enviou para as 10 universidades que mais fornecem mão de obra para a Oracle. As grandes universidades americanas, Berkeley, MIT, Carnegie Mellon, enfim, só universidades grandes, mandou uma carta para os chefes do departamento de computação dessas universidades manifestando a insatisfação da Oracle com a formação que os seus novos empregados, seus candidatos a emprego tinham com relação à segurança. Ela reclama que o pessoal não tinha treinamento em codificação segura, que a Oracle teve que implantar o seu próprio programa de treinamento e que ela pretendia então no futuro dar preferência a quem tivesse formação em segurança soubesse alguma coisa de segurança de software. Bom, vocês imaginam, a Oracle é uma das maiores empresas de software do mundo e ela mandou uma carta então para os chefes de departamento de computação de grandes universidades. Qual que vocês imaginam que foi a resposta que ela obteve a esse apelo? Exatamente essa. Nenhuma. Quer dizer, na verdade não. Teve um cara que respondeu. Ele queria dinheiro mas não era para implantar um programa de ensino, era para implantar um programa de pesquisa. Então a academia também tem sua parte nessa história. Se a gente olhar para o cenário de software atual, a gente obviamente percebe que é um software muito complexo. Então, os problemas de segurança advêm de vulnerabilidades no código. A estimativa é que a cada mil linhas de código a gente tenha entre 5 e 50 vulnerabilidades. Ou bugs. Mais especificamente bugs do que vulnerabilidades. Se pegar as contas do XP e do Vista, tentei achar dados do Windows 7 e não consegui, eles tinham, o XP tinha cerca de 40 milhões de linhas de código, o Vista tinha mais de 50 milhões de linhas de código. Se quiser, vamos usar a estimativa conservadora de 5 bugs a cada mil linhas de código. Com 40 milhões de linhas, a gente teria algo como 8 mil bugs no código. Além disso, esse software é extensível, ou seja, peguem o software que tem na máquina de vocês, os notebooks que vocês estão usando agora, vocês vão ver que vocês têm sistema operacional, tem o software que vocês usam para fazer as tarefas de vocês, mais os patches que são instalados, que não necessariamente resolvem, mais DLLs instaladas por programas que vocês precisam instalar, mais drivers aos problemas de conectividade. Hoje em dia está tudo ligado na internet, vocês têm provavelmente não só o notebook, mas vocês têm um celular que está conectado na internet, eventualmente vocês vão ter um tablet que está conectado na internet e por aí vai. Então, isso amplia o quê? Amplia bastante a superfície de ataques. Você tem um, por exemplo, meu celular não tem internet, eu sou conservador, então, eu nunca vou poder ser atacado pela internet por causa do meu celular. Agora, quem tem um smartphone eventualmente está correndo algum risco. Bom, então vamos examinar primeiro a questão das vulnerabilidades, ou seja, de onde vem os furos de segurança que são usados para comprometer a segurança das nossas máquinas. Então, a gente considera que a gente tem falhas de segurança quando a gente combina a existência de uma vulnerabilidade com a ocorrência de um ataque. Uma vulnerabilidade não atacada nunca vai gerar um problema de segurança se ninguém atacar uma vulnerabilidade que... desculpa, se não existir uma vulnerabilidade não adianta até atacante que ele também não vai conseguir nada. A gente combina os dois, a gente tem um problema de segurança, seja uma violação de confidencialidade, seja de integridade, seja de disponibilidade. Essas vulnerabilidades podem ser de projeto, ou seja, o cara se esqueceu de colocar controle de acesso, depois resolveu remendar o problema. Problemas de codificação, então o cara se esqueceu de verificar o limite de um buffer de um buffer ou problemas operacionais, seja do ambiente, seja da própria configuração do sistema. Ah, não, tem um controle de acesso muito bom, só que o cara deixou a senha de acesso em branco, então não resolve nada, é uma vulnerabilidade operacional. Do ponto de vista de vulnerabilidade de codificação, existem várias classes e ocasionalmente ou periodicamente surgem classes de vulnerabilidades novas e a gente vai examinar três das principais, os estouros de buffer, os ataques de invenção de SQL e os ataques de cross-site scripting. Para tentar ter uma ideia de qual é a incidência desse tipo de ataque, eu peguei um boletim de segurança da semana passada, onde são publicadas, o boletim da ação, onde eles publicam todas as vulnerabilidades, divulgam todas as vulnerabilidades que foram descobertas e publicadas na semana. Então foram 25 vulnerabilidades na semana passada, dessas 25 tinham quatro estouros de buffer, cinco ataques de invenção de SQL, ou vulnerabilidades de SQL e três de XSS. Os números flutuam um pouco semana a semana, mas essas três categorias de modo geral dominam em relação às outras, ao longo do tempo. Os ataques de estouro de buffer são bem antigos. A primeira referência que a gente tem a eles, fora de lab, evidentemente, foi em 88, o primeiro grande worm da internet usava um ataque de estouro de buffer para conseguir se propagar através da rede. ao longo desse tempo, aqui a gente tem alguns dados do CETCC, ao longo dos anos, a vulnerabilidade de buffer overflow na virada dos anos 2000, um pouquinho antes, um pouquinho depois, chegou a dominar mais de 50, 60% dos ataques eram ataques de buffer overflow. E é um ataque simples. Vou fazer um rapidinho aqui. Quem não programa, quem nunca programou não sabe programar. Levanta a mão aí. Pouca gente. Qual é a ideia desse ataque de estouro de buffer? Num programa, os dados são armazenados em variáveis. Cada variável vai ter um espaço de armazenamento na memória. E o que acontece se a gente colocar mais dados naquela região do que aquela região de memória foi projetada para conter? Os resultados podem ser imprevisíveis. Em alguns casos, eles podem ser também imprevisíveis. Não num bom sentido, mas num mau sentido. Ou seja, aqui tem um exemplo onde a gente tem dados do usuário representados por aquela variável S copiados para dentro de um buffer de 10 posições buff. Então, isso fica armazenado em uma região de memória separada da pilha, que é a pilha. E nessa pilha, não só eu tenho a área de armazenamento desse buffer, como eu tenho também um endereço para onde eu tenho que desviar a execução do programa depois que eu terminar aquela função ali. Então, se eu colocar mais do que 10 caracteres naquele buffer, ele vai acabar sobrescrevendo essa região de memória aqui. Eventualmente, pode acabar sobrescrevendo esse endereço de retorno e aí, o meu código, em vez de retornar para quem chamou essa função, vai retornar para um endereço que pode ter sido controlado por um atacante. então aqui, uma variante bastante comum é essa aqui. O cara coloca no buffer um código de seu interesse e sobrescreve aquele endereço de retorno sobrescreve o endereço de retorno com o endereço dentro desse código que ele criou. Ou seja, quando termina a função, em vez de voltar para a execução normal do programa, o programa passa a executar ao código que o atacante inseriu naquela região da pilha. Quem estuda a programação C, quem já estudou a programação C, aprendeu a lidar com isso no primeiro semestre de estudo de C. Falando em universidade, rapidinho a gente aprende a lidar com esse problema. Mas, ainda assim, mesmo sendo uma coisa muito básica, isso continua aparecendo a torto e a direito. um segundo problema bastante comum é o de injeção de SQL, que afeta, em vez de código binário, vai afetar, até pode ser código binário, mas, aplicações web. Então, para quem não conhece a arquitetura de uma aplicação web, bem rapidinho, a gente tem aqui o cliente, que é o navegador, que não só interpreta HTML, mas também conteúdo multimídia e scripts, scripts JavaScript, scripts, e também conteúdo ativo, ActiveX, suplets, flash, e por aí vai. A criatividade nesse tipo de conteúdo executável é cada vez maior. Então, esse cliente se comunica usando HTTP ou HTTPS com o servidor, que armazena HTML, e tem também alguns scripts que geralmente geram páginas dinâmicas com o suporte de um servidor de banco de dados. Então, eu tenho o cliente, um servidor e um servidor de banco de dados. O básico de ligação de SQL é o seguinte, é o que? Esse servidor tem páginas ou scripts que usam dados do usuário para fazer consultas naquele... que usam consultas para fazer consultas naquele servidor de banco de dados, e isso aí às vezes pode gerar problemas. Então, um exemplo de código PHP que é o boi de piranha da vez, de código PHP extremamente vulnerável. Então, traduzindo isso para português, para quem não conhece PHP, a ideia é que vai vir na requisição do cliente um identificador de pedido e você vai fazer uma consulta no banco de dados pedindo todas as entradas que contém aquele identificador de pedido, onde o número do pedido é aquele identificador fornecido pelo usuário. Isso aí é passado então de volta o resultado dessa consulta é passada para o cliente. Se o camarada colocar uma entrada razoável, sei lá, código de pedido 1, 2, 3, a consulta vai ser feita corretamente. Agora, o camarada pode colocar uma outra coisa. Pode colocar, por exemplo, 1 OR 1 igual a 1. O que significa isso? Significa o seguinte, pegue todos os pedidos cujo identificador seja 1 ou então onde 1 é igual a 1. Então 1 igual a 1 sempre é verdade. Então ele vai pegar todas as linhas da tabela, vai pegar todos os dados dentro do meu banco de dados e vai retornar para o cliente. Isso aqui não é um problema assim, oh, que maravilha, que coisa muito perigosa. Bom, primeiro, depende da base de dados que você tem. E segundo, assim como eu só quis pegar dados só quis ler os dados que estão na base eu posso tentar remover dados, remover tabelas, zerar o banco, enfim, fazer uma série de coisas. Terceiro tipo de ataque que a gente vai ver são os ataques de XSS, que afetam não o servidor, nesse caso, mas o cliente. Então a ideia é fazer o cliente, o browser de vocês, executar um script malicioso. Então o exemplo clássico é o que? Alguém te manda um e-mail que contém lá uma URL e nessa URL vai ter lá codificado um script que o atacante quer que seja executado no seu browser. Então, o camarada vai lá, clica na URL que chegou pelo e-mail e a aplicação, na verdade, essa aplicação vulnerável, ela vai refletir aqueles parâmetros da URL, ou seja, vai refletir alguns dados que vão causar com que esse script seja executado no browser do cliente. Esse exemplo é meio confuso, tem um exemplo muito mais fácil. Imagina que você abre lá teu Facebook e alguém postou lá no meio, postou uma mensagem e o conteúdo dessa mensagem é um script, JavaScript, por exemplo, um trecho de JavaScript que vai fazer alguma coisa com relação ao teu browser. Se o Facebook fosse vulnerável, coisa que ele não é, aquilo podia ser interpretado pelo teu browser como um script e se tinha uma execução de código dentro do teu browser, que pode ser usado, por exemplo, para roubar cookies de sessão com servidor de e-mail, com servidor de banco ou com alguma outra coisa do gênero. Bom, qual é a solução, então, ou quais são as soluções que a gente tem para esses problemas? Voltar para a idade da pedra, desconectar todos os micros, acabar com sua história de internet. Voltar para o papel. Acho que não é bem por aí. Primeira categoria de solução, melhorar. Alguns cínicos diriam, estão lá vergonha na cara. Mas, enfim, é... Então, a gente pode melhorar a codificação, tratar esses problemas, prevenir esses problemas na hora que a gente escreve só. No caso, estouro de buffer é fácil, basta verificar os limites. No caso de injeção de SQL e XSS, tem lá que filtrar as entradas do usuário, talvez codificar as saídas, no caso de XSS, o que é um pouquinho mais complicado, mas é mais trabalhoso do que difícil. Os mecanismos são conhecidos, os métodos são conhecidos, basta aplicá-los de forma consistente. A questão é aplicá-los de forma consistente. Todos nós somos humanos, falíveis, e acabamos errando por uma série de razões. Existem alguns outros mecanismos que não dependem da boa vontade, da competência ou da disposição do programador, como, por exemplo, proteções em tempo de execução. O primeiro exemplo são proteções para estouros de buffer baseados em canários, chamados canários na pilha. Isso aí vem do tempo que se explorava ou que nas minas de carvão o pessoal que descia para explorar as minas de carvão levava junto um canário numa gaiola. Por quê? Essas minas de carvão são suscetíveis à emissão de gases venenosos que não têm cheiro. Ou seja, ninguém percebe que está tendo um vazamento de gás que pode matar todos os mineiros, então não tem como sair correndo. Aí o pessoal levava o canário, como o canário é mais vulnerável, é um bichinho pequenininho, ele morre antes quando o pessoal vê que o canário morreu sai todo mundo correndo da mina. Esses canários eles eram usados até meados da década de 80, por exemplo, na Inglaterra. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que não se parou de usar canários nas minas depois que um brasileiro treinou o canário dele para fingir de morto. Então ele descia para a mina, daqui a pouco o canário fingia de morto, ele ia para casa, só voltava no outro dia. Bom, enfim, não sei. Mas hoje em dia a gente tem sensores e tal, mecanismos mais científicos talvez do que canários. Então a ideia é o quê? É colocar um valor na pilha, certo? E verificar se aquele valor foi mantido ou não na hora que a gente termina a nossa função. Então a gente coloca aquele valor depois do buffer antes do endereço de retorno. Se alguém sobrescrever o buffer para sobrescrever o endereço de retorno, vai sobrescrever o canário também e aí a gente vai abortar a execução do programa. Isso funciona bem, pelo menos para alguns cenários. Uma segunda solução foi mudar a disposição dessa memória, introduzir alguma variabilidade nessa organização de memória que era ou que é de modo geral previsível, tornar isso imprevisível ou menos previsível. Não evita que o ataque seja, que a vulnerabilidade seja explorada, mas torna essa exploração mais difícil e menos confiável. Uma terceira solução é por análise estática de código, ou seja, se os bugs estão no código procuremos por eles. Tá bom, funciona, mas não é simples de achar esses bugs. Se fosse simples provavelmente eles não teriam sido introduzidos da primeira vez. Só para dar um exemplo para vocês, uma das distribuições de sistema operacional, distribuições não, um dos sistemas operacionais mais seguros que a gente conhece que é o OpenBSD, passa periodicamente por verdadeiras varreduras por bugs na sua árvore, no seu código. Os caras já percorreram a árvore, sei lá eu, 50 vezes procurando por bugs. Alguns anos, acho que uns dois, três anos, eles descobriram no código um bug que datava de 1988. Ou seja, depois da árvore já ter sido varrida três, quatro, cinco, seis, dez vezes, tinha um bug que ainda estava lá. Não é tão fácil de achar essas coisas aí. Existem ferramentas para ajudar nessa tarefa, seja em cima do código fonte, seja em cima de código binário, então intermediário, código objeto. Existem algumas ferramentas comerciais como a Covet, Fortify, que segundo o consto eu nunca tive acesso a elas, mas dizem que produzem excelentes resultados nesse sentido. Esses analisadores, de maneira da visão geral aqui para vocês, eles seguem duas etapas. Eles analisam o código do mesmo jeito que um compilador faz para tentar entender a estrutura do código, certo? E depois fazem uma análise em cima dessa representação abstrata, que é uma árvore de sintaxe que a gente chama, né? E tenta ver se tem invocação de funções perigosas, se existe mistura de tipos, coisa que acontece com muita frequência em C, que é bom, mas, enfim, às vezes dá problemas. Verifica se entradas de usuário, dados fornecidos pelo usuário, chegam em alguma função perigosa, ou até ver o fluxo de controle, se, por exemplo, eu vou tentar liberar duas vezes a área de memória de uma variável. Então, são algumas das técnicas que são usadas em análise estática. Uma quarta solução, que é uma solução bastante popular, é a injeção de ataques ou fuzzing. A ideia é, em vez de eu analisar a estrutura, o código fonte do software, eu simplesmente vou procurar por vulnerabilidades atacando o software e vendo se cada ataque que eu faço, se isso gera um problema ou se não gera um problema. Se gerar um problema, ou seja, se tiver alguma falha, eu vou tentar fazer por, digamos, engenharia reversa, descobrir qual é a vulnerabilidade que causou aquele problema. Isso vem lá do início, final da década de 80, perdão, início da década de 90, quando o pessoal estava estudando integridade de comandos no Unix e estavam acessando o sistema Unix via modem na época. E aí tinha um tempo temporal, a conexão por linha de escada era bastante suscetível a problemas meteorológicos e aí ficava continuamente injetando ruído na linha e esse ruído provocava o que? Fazia com que o software abortasse indevidamente. Então, eles descobriram que se eu colocasse lixo na entrada, que o software, em geral, ele não estava tratando adequadamente os parâmetros. Então, ele recebia lixo e ele, em vez de tratar aquele lixo, ignorar aquela entrada incorreta, ele simplesmente usava aquela entrada sem pensar e acabava abortando. Então, era um problema mais de confiabilidade do que de segurança. Então, o programa que eles desenvolveram foi chamado Fuzz e por isso que vem a teoria de Fuzz. Isso tem sido usado com grande taxa de sucesso para encontrar vulnerabilidades hoje em dia. Se a gente quiser categorizar um pouco, a gente pode dividir entre aqueles Fuzzers que conhecem ou não o sistema que está sendo alvo de ataques. Tem os magros, os Fuzzers magros que são aqueles que conhecem pouco o sistema sob ataque e são ferramentas mais genéricas e tem os outros que podem ser, são ferramentas mais específicas. Por exemplo, se você quer testar um software que aceita um CPF, que lê um CPF, um Fuzzer magro daqui a pouco vai colocar entradas de 3 caracteres, entradas de 20 caracteres que provavelmente o desenvolvedor testou. Entradas com letras, coisa simples. Um Fuzzer gordo já vai tentar só números, mas daqui a pouco pode tentar botar um número negativo de CPF, pode tentar colocar um CPF todo zero e ver o que acontece nesse sentido. Tem Fuzzers também que são especializados para aplicações, protocolos ou formatos de arquivo e Fuzzers genéricos, os chamados frameworks, que podem ser usados para um conjunto amplo de alvos. Um desses que é mais conhecido é o tal do Spike. Bom, a gente tem também Fuzz em recursivo, ou seja, eu vou testar todas as possibilidades, mesmo que elas tenham até eventualmente sido tratadas pelo desenvolvedor. Então, vou testar todas as combinações de dígitos. Isso, de modo geral, gera um número de entradas maior e tem um retorno um pouco menor. E tem um Fuzz em substitutivo onde eu tento ser mais preciso naquilo que eu estou injetando, tento direcionar melhor o meu ataque. Aqui tem um exemplo de uma arquitetura que o pessoal lá da Universidade de Lisboa propôs para automatizar a parte do processo de Fuzz. Então, eles têm uma especificação do protocolo que eles querem atacar. isso passa por uma ferramenta que em cima dessa especificação ela injeta automaticamente os ataques e vê quais deles dão resultado e depois realimenta isso aí. No final, a gente consegue automatizar parte do processo. Bom, fora os aspectos técnicos, que é o foco que a gente costuma ter, tem vários aspectos que não têm a ver diretamente com tecnologia, aspectos econômicos e até aspectos legais. Bom, vamos olhar dos aspectos econômicos primeiro. Muitos sistemas hoje são inseguros porque os responsáveis pela proteção desses sistemas não têm incentivos suficientes. O exemplo clássico é o sistema bancário. No Brasil, sempre que você tem um problema de segurança com o banco, o banco é obrigado ou aprovar que você fez uma transação ou te reembolsar por aquela transação. Então, se um dia vocês acordarem e descobrirem que a conta de vocês foi zerada por uma clonagem de cartão ou alguma coisa, é responsabilidade do banco restituir o valor a menos que eles consigam provar que vocês efetivamente limparam a conta. Na Inglaterra, por exemplo, não era assim até uns anos atrás. Ou seja, se tinha um problema com o banco, o cliente tinha que provar que o banco errou e não o banco provar que o cliente errou. É uma questão de ônus da prova. O resultado disso era que o sistema bancário no Brasil era muito mais seguro do que o sistema bancário na Inglaterra. Por quê? Quem é que pagava o pato na Inglaterra? O cliente. Então, se o cliente pagava o pato, por que o banco ia arcar com o custo da segurança? Não fazia sentido economicamente falando. Parece que hoje em dia eles já mudaram a regulamentação, mas isso é um dado até alguns anos era assim. essas botnets, essas redes de máquinas zumbis que são usadas para desferir ataques contra os outros, até contra os próprios bancos. Muitas vezes, quem é dono de uma máquina contaminada, que faz parte de uma botnet, ele não sofre muito com os efeitos dessa, de estar fazendo parte dessa botnet. Antigamente, se o cara tinha a máquina invadida e parte de uma botnet, logo ele via que tinha um problema. A máquina dele começava a ficar muito lenta, começava a travar e logo em seguida ele, sei lá, passava um antivírus, reformatava a máquina e saía da botnet. Aí os desenvolvedores, se é que dá para chamar assim de botnet, começaram a ficar mais espertos. Vamos controlar um pouco o uso que a gente faz dos recursos, porque se o cara não se der conta que ele está fazendo parte de uma botnet, ele não tem um incentivo ali para limpar a sua máquina, ele vai continuar fazendo parte da nossa botnet. Então, em última análise, do ponto de vista econômico, o custo da insegurança é o que a gente chama de uma externalidade. É que nem poluição. Se eu for lá e jogar lixo no rio, Tietê está aqui do lado, se eu jogar lixo no rio, aqui Tietê ou PN, Tietê. Eu estou compartilhando isso que eu estou fazendo com todo mundo. Todo mundo está arcando com o custo da minha poluição. Um outro exemplo que o pessoal dá é o seguinte, imagine um bairro residencial onde tem casas com belos jardins e tal, não sei o que, o custo do metro quadrado é bastante alto, alguém resolve comprar uma casa e para melhorar a sua situação financeira, ele resolve criar porcos no jardim. Vocês imaginam o que vai acontecer com o preço do metro quadrado dos vizinhos desse camarada. Ou seja, o camarada resolve, toma uma atitude, ele se beneficia daquela atitude e os outros acabam sendo penalizados. É outro exemplo de externalidade. Pode ter externalidade positiva também. Se em vez de criar porcos, o cara resolve contratar um caveirão do BOP para tomar conta da segurança da casa dele, garanto que os vizinhos também não vão ser incomodados, mesmo que eles não paguem por essa segurança. Então, essa externalidade, essa consequência, ela pode ser tanto positiva como negativa. Bom, o fato é que, historicamente, o mercado de software tem entendido para monopólios. Só vocês verem. Qual é a situação do mercado de sistemas operacionais? Microsoft e os outros. Qual é a situação do mercado de banco de dados? Oracle, os outros. E assim vai. Então, o que acontece? O que se revela, uma análise revela que a tendência do mercado é para firmas dominantes e para atingir essa posição de dominância um grande fator, um fator muito significativo é chegar primeiro. Então, não necessariamente é o melhor produto, mas aquele que chegou primeiro. Por quê? Porque o desenvolvimento de software se caracteriza por ter um alto custo fixo, ou seja, custa bastante caro eu fazer a primeira cópia do Windows, por exemplo, e custa quase nada eu fazer a segunda cópia do Windows, que é simplesmente o custo de duplicar a mídia. Mas o custo de desenvolvimento é bastante alto. Tem o que a gente chama de efeitos de rede. O Matt Kalf foi um dos caras que desenvolveu a internet na década de 70 e ele propôs uma lei que diz que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado de seu número de usuários. Qual é a implicação prática disso para a gente hoje? Vamos lá, rapidinho. quem tem Facebook? Quem tem Orkut? Por que mais gente tem Facebook do que Orkut? Todo mundo abre uma conta no Facebook porque todo mundo tem conta no Facebook. Basicamente é isso. Tem aqueles outros, como é, Badoo, Hi-Fi, sei lá, eu e o que mais. Tem uma série de redes sociais, mas a tendência é o que? O Facebook chegou e dominou. outro exemplo, o pessoal que usa mensagem instantânea, quem usa MSN? Quem usa ICQ? Ninguém mais usa ICQ. Antigamente, todo mundo usava ICQ, não sei porquê, não tem uma explicação muito lógica, mas houve uma obrigação do ICQ para o MSN, ou seja, hoje em dia você vai te cadastrar vai pegar um programa de mensagem instantânea e você vai pegar o MSN porque todos os teus amigos vão ter contato com o MSN, ninguém vai ter contato no ICQ ou em alguma outra coisa mais, digamos assim, heterodoxa. E os custos de mudança também são altos. Aqui tem bastante gente que daqui a pouco usa Linux, passou a usar Linux ou algum outro sistema operacional de código livre e uma das primeiras coisas é por que eu vou usar Linux se eu consigo fazer tudo no Windows? Muitas vezes a mudança é mais ideológica até do que pragmática. Então, custa caro trocar de plataforma se você tem uma série de documentos, recursos que só funcionam na plataforma antiga. Até um tempo atrás muita gente usava o Windows porque tinha que usar o Office. Por que usava o Office? Porque o Office era melhor? O Office nem sempre foi melhor. Mas, por causa dos efeitos de rede, ele acabou se tornando dominante. Todo mundo tinha Office, todo mundo usava Doc, então eu também tinha que ter Office para poder usar Doc. Há uns anos, há uns poucos anos atrás, o Start Office, depois Open Office, agora LibreOffice, libertou um pouco o pessoal desse cabresto do Office, mas ainda assim, nem tudo que funciona bem no Office vai funcionar bem no LibreOffice. Então, muita gente continua usando o Office mesmo, sem querer, mesmo sem gostar, por causa desses custos de mudança. Aí também, ah, eu tenho o ODT. Não, mas ninguém entende o ODT. Então, é outro problema. Então, em todo esse cenário, o que acontece? O tempo para chegar no mercado, ele é essencial. Portanto, aquele comportamento que atribuiu a Microsoft, mas que não é exclusivo da Microsoft, que é o quê? Eu lanço uma versão agora para conquistar a posição de mercado e depois eu vou corrigindo os erros, ela acaba se revelando uma posição racional e não algo perverso. Então, a ideia é chegar antes no mercado para conseguir uma posição de maior destaque. Além do que, os características de segurança que são incorporadas mais tarde podem funcionar como uma espécie de lock-in para mudar de plataforma. O consumidor, de modo geral, ele não consegue distinguir software seguro de inseguro. Se você olha o programa, você não consegue verificar se ele é seguro ou se ele não é seguro. Então, parece que tanto faz. É meio que por boato. Para um software ser mais seguro, por causa dos cuidados que tem que ser tidos no desenvolvimento, ele vai demorar mais para ser lançado. vai perder posição de mercado e ele vai custar mais caro porque ele teve um custo maior. Então, o que acontece entre um produto? Você tem dois produtos que você não consegue diferenciar. Se um é mais seguro ou menos seguro. Você vai optar, em geral, por qual fator na hora de decidir. Você vai acabar optando por preço. Então, acaba sendo uma competição que leva numa espiral negativa. Então, ninguém é recompensado por tornar o software mais seguro. então, deixa isso para lá. Vamos desenvolver e lançar versões novas com features imperdíveis, que é isso que o usuário quer, e não mais segurança. Existem algumas tentativas de melhorar os incentivos, mas nem sempre elas são adequadas nesse sentido. Bom, um outro fator é a ausência de responsabilidade. O pessoal que estudou história deve ter visto há muito tempo atrás. O primeiro código de leis que a gente tem notícia que era o tal do código do Amurabi, imperador babilônico que viveu em 1700 anos de Cristo. Lá dizia que se um construtor constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e o dono morre, o construtor também deveria ser morto. Isso aí é bom para aquele pessoal do Rio de Janeiro ali que andou fazendo puxadinho lá perto o Teatro Municipal. Enfim, isso é uma forma antiquada do que a gente chama hoje de responsabilidade civil. Se você ganha dinheiro fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa, isso deveria ser bem feito. Então, você vai ter que marcar com as consequências dessa negligência. Existem muitas pessoas que defendem que esse tipo de legislação, que hoje não se aplica a software, seja aplicado também a software. Aí o cara passa a ter um incentivo econômico para tornar o software mais seguro. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma amostra de um contrato de licença de um software proprietário que provavelmente vocês têm instalado na máquina de vocês. Que diz lá que o fabricante vai ser fornecido no estado em que se encontra e que o fabricante não garante nada e que se acontecer alguma coisa, mesmo que o fabricante soubesse que alguma coisa ruim podia acontecer, a responsabilidade dele se limita ao valor que vocês pagaram pelo software. Então, se vocês baixaram o Freeware, por exemplo, danaram-se e não vão ganhar nada. Isso aqui é bastante comum nesse tipo de software. Bom, só para dar um encerramento então, pessoal. Qual é a lição que fica para a gente? Primeiro, segurança de software é um negócio interessante, desafiador, difícil. a solução, ela não é inteiramente de questões técnicas, ou seja, tem mais coisas que estão envolvidas do que puramente aspectos técnicos e é um campo em constante evolução. a gente tem vulnerabilidades novas todos os dias, novos tipos surgindo com alguma frequência e a gente tem que se adaptar a buscar novas soluções nesse sentido. Então, aqui eu deixei algumas referências, até onde eu saiba, existem poucas obras em português sobre o assunto, a que eu achei melhor é do pessoal de Portugal, na verdade, do Miguel e do Paulo, e tem algumas outras referências aí para vocês. Eu queria, antes de encerrar mesmo, agradecer ao Sr. Miguel Correia, que é professor lá do Instituto Superior Técnico de Portugal, que forneceu a primeira versão dessa palestra, que depois foi atualizada e tem sido um parceiro aí de alguns trabalhos. O pessoal do CERT-BR, que também não só convidou para a palestra, mas ajudou a levantar alguns dados e tal, e acabou enriquecendo a palestra. E agradecer a vocês também que superam, o calor para estar aqui hoje assistindo e discutindo sobre segurança. Então, obrigado para vocês e estou aberto às perguntas aí. Bom, pessoal, para manter a tradição, quem perguntar vai ganhar camiseta, essa que a gente está usando aqui, e a gente vai distribuir uns adesivos também. Já tem duas perguntas, três, quatro, cinco, meu Deus, seis. se você três, ET, um, E aí 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 E aí